Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem incendiar, meu coração Eu quero andar Quero ouvir o som do céu Tua glória, vou tentar Então vem incendiar, meu coração Eu quero andar Quero ouvir o som do céu Tua glória, vou tentar Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem incendiar, meu coração Eu quero andar Quero ouvir o som do céu Tua glória, vou tentar Então vem incendiar, meu coração Eu quero andar Quero ouvir o som do céu Tua glória, vou tentar Tua glória, só começar Tua glória, tua glória Tua glória, tua glória Pra sempre haver Oh Deus Seu Deus me Seu Deus me Seu Deus me Pra sempre Pra sempre Ótimo, é a verdade da minha vida Eu não sei se eu vou morar Eu não sei se eu vou morar Eu sei que eu vou morar E então, eu preciso incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então, eu preciso incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu O que é isso?